Dentro, guerra, Tietê, aqui na direita Michel Bastos, ameaçou cruzar, olhou lá pra área e viu que não tinha ninguém. Tietê, pode bater, perna à esquerda, golaço! Gol do Palmeiras! Tietê! Tietê, outro lindo gol na Arena Palmeiras! Vibra muito o Eduardo Batista, vai todo o time pra cima do Tietê! A bola começa com Michel Bastos, o Tietê traz pra perda à esquerda e solta uma paulada que vai no cantinho! Ela ainda chega a beliscar a trave esquerda antes de entrar! Outra pintura do Palmeiras, Tietê! Na marca de 11 minutos, 2 a 0, Maurício Noriega! Esse tipo de jogada é marca registrada do Tietê!